Boa tarde a todos, boa tarde aos meus ilustres acompanheiros deste debate. Temos aqui para falar, se calhar é provavelmente o livro mais bem lançado desta feira, porque é o livro sobre este sítio onde nós estamos. É o livro do João Seixas, que é geógrafo, é um bocadinho urbanista vá, só um bocadinho, urbanologista se calhar, que se chama Lisboa em Metamorfose. É um livro sobre como é que até aqui se chegou nesta cidade e fala do presente falando do passado e do futuro falando do passado. Acho que é uma boa forma de colocar. Conosco temos também o João Ferrão, que sim é urbanista e geógrafo também e que é professor e é investigador do ICS. E vamos aqui debater esta nossa cidade. E eu ia começar porque estamos numa altura em que se tem falado muito de Lisboa, ainda ontem por causa da morte do Sampaio outra vez. Vamos começar por uma pergunta assim da Algebeira, que é, João, para onde vai Lisboa? Muito bem, muito boa tarde também a todos. Vou responder à pergunta, ou vou tentar responder à pergunta, mas se não te importas faço os agradecimentos da praxe logo ao princípio, antes que depois cortemos a palavra. Eu faço muita questão de agradecer, em primeiro lugar, à Fundação Francisco Melhor dos Santos, na pessoa aqui do António Araújo e da Susana Norton, aqui presentes, o seu interesse e o amável convite para eu escrever este ensaio sobre a nossa cidade. E é um agradecimento muito grande, porque é um ensaio que me deu tanto gosto como trabalho, mas estou satisfeito com o trabalho final. E agradecer ao João Ferrão a sua permanente disponibilidade e generosidade para nós, os que queremos com ele aprender muito com esta cidade, isto teremos sempre a aprender. Somos esponjas de tudo o que ele vai dizendo. Ainda na quinta-feira, encontrámos-nos com ele e com o Carlos Moreno, na Ler Devagar, e eu que tinha algumas notas para dizer hoje, depois do que ouvi na quinta-feira, é sempre assim nestas questões. A tua pergunta era, portanto, Catarina, para onde vai Lisboa? Bom, eu deixo no final do livro uma pequenina parte que se chama Horizonte. e o título é propositado, Horizonte, porque é algo em construção, vai-se para, e portanto, eu não sei exatamente para onde vai, mas imagino algumas perspetivas de como poderíamos ir. Há aquela velha frase do Cervantes, não é, que prefere o caminho à estalagem, o caminho, o processo, falando de forma mais técnica, é, no meu entender, cada vez mais importante. Isso não invalida que não devamos projetar o horizonte. Todos sabemos que, do desaparecimento do Jorge Sampaio, ontem, ainda ontem eu fui rever de novo, faço isso muitas vezes, o plano estratégico de Lisboa de 92, que, na altura, já na altura, tanto que foi construído há 30 anos, 1991, 92 são 30 anos, que na altura, já, os objetivos principais eram, um, perceber Lisboa e posicionar Lisboa num posicionamento global, face às transformações globais, que em 90 já se sentiam. Segundo, construir, coletivamente, que cidade queremos, e o coletivamente é muito importante. Terceiro, a partir daí, fazer o planeamento estratégico, estruturar estratégias nas várias áreas, e quarto, na altura, projetos prioritários. As coisas não são muito diferentes do que é que temos que fazer hoje em dia, acho eu. Posicionar-me-nos, conhecermos-nos, dialogar-nos e trabalhar-nos. E, portanto, eu, se calhar, estou a ter uma resposta algo política, influência da campanha eleitoral, mas creio que é sobretudo nessas questões. Os detalhes, como se for a dizer, que é onde está o diabo, poderemos falar já. Exato. Isso foi uma coisa que o João Ferrão disse na quinta-feira, naquele debate que nós fizemos com o Carlos Moreno, que foi esta campanha eleitoral faltam as perguntas, não é? Portanto, um bocadinho aquilo que o João disse, que é falta pensarmos estrategicamente a cidade, é isso? Bom, também muito boa tarde a todas e a todos, e agradecer o convite, agradecer a edição deste livro, que é muito importante, agradecer também ao João, tê-lo escrito, e a pergunta foi colocada, não é bem uma pergunta de Algebeira, porque é de várias algebeiras, não é? Várias algebeiras, mas vemos por partes. Para onde vai Lisboa? Eu acho que o João se alentou bem, talvez a pergunta não seja para onde vai Lisboa, porque dá a ideia de um certo determinismo, não é? A ideia que nós devemos colocar, creio eu, e foi o que ele disse também, é para onde é que Lisboa deve ir? Mas com essa pergunta não quer dizer que estivéssemos à espera de iluminados que nos digam para onde é que Lisboa deve ir? E por isso foi invocado, e muito bem, a questão do plano estratégico que foi elaborado no tempo do Jorge Sampaio, eu tive o privilégio de pertencer à equipa, de ter colaborado nessa equipa, e isso perante-se exatamente com o comentário das perguntas e das respostas. É uma coisa que sempre me intrigou, é porque é que nós andamos atrás de respostas sem saber a que perguntas correspondem. É uma coisa intrigante. Nós andamos constantemente à volta de respostas, e aliás, já que estamos em campanha eleitoral, a maior parte dos programas eleitorais são listas de respostas, como se nós fôssemos a um restaurante, não é? Que pratos é que tem? De peixe, de carne, de sobremesa? Temos respostas. As respostas podem ser interessantes, com certeza, muitas delas são, talvez até a maioria são, mas é que perguntas é que estamos a responder. E essas perguntas prendem-se exatamente com a questão da visão, e prendem-se exatamente com o processo de construção de uma visão para a cidade. E esse processo tem que ser um processo coletivo, podemos discutir mais isso. O Jorge Sampaio, há 30 anos, não sei se estou a fazer bem as contas, o tempo passa depressa, há 30 anos, quando ainda nem sequer falava muito em ideologias participativas, lançou essa visão com aquilo que na altura foi um processo avançado de participação, hoje o nosso grau de ambição é muito maior, e foi a partir dessa visão que depois construiu o Plano Diretor Municipal, isto é, as respostas vieram em função dessa visão. Portanto, é esse talvez o primeiro passo, e a grande questão é como é que coletivamente podemos construir uma visão para a cidade. Essa visão será sempre difícil em Lisboa, e eu vou ler aqui um bocadinho do livro que eu achei muito interessante, porque nos faz pensar num sentimento que nós temos e que às vezes não sabemos nomear, e que é, entre centro e periferia, entre o país e o mundo, entre local e global, uma cidade dominante do seu entorno geográfico e do próprio país, mas também com elevados padrões de fragmentação territorial. Uma cidade capital de uma nação antiga e centro do império, mas também cais de embarque para destinos distantes e periférica face à sua própria civilização europeia. E hoje, uma cidade consideravelmente cosmopolita, mesmo cimeira, em áreas como a produção cultural ou destino turístico, mas com pouco poder geopolítico global e relevantes fragilidades sociais e económicas. E depois o João, citando o outro autor, diz os grandes confins na cidade sem confins. É uma cidade bipolar esta. Como é que isto se explica, João? Sim, Lisboa tem muitos paradoxos. Qualquer cidade tem muitos paradoxos. A cidade é, talvez, nós costumamos dizer isso, costumamos as cidades, a construção coletiva mais complexa e mais fascinante da humanidade. As cidades são feitas de humanidade, não é? E inevitavelmente são paradoxais. Muitas vezes, na mesma rua, no mesmo prédio, há as maiores alegrias e ao lado as maiores tristezas. Pode haver gente muito rica a dormir a um metro, com uma parede de diferença, ao lado de gente muito pobre. As cidades têm esse fascínio, essa condição diáfana. E, portanto, são, por natureza, inevitavelmente paradoxais. O pior que podemos fazer a uma cidade é colocá-la clean, expectável, todos iguais. Contudo, isso não quer dizer que sejamos naíves ou nihilistas e não tenhamos a obrigação de gerir esses paradoxos. Lisboa, como eu escrevi, tem particularidades específicas nestes paradoxos. É uma cidade de cariz mediterrâneo, embora esteja diante do Atlântico, e, portanto, como é uma cidade de cariz mediterrâneo, cresceu de forma muito monocêntrica, desculpem o termo para quem não é especialista nestas áreas, mas, ao contrário, por exemplo, do Porto, que é indubitavelmente Atlântica. Tem vários centros à volta do Porto. Lisboa cresceu, cresceu, cresceu de uma forma enorme, com polaridades muito mais pequenas, muito mais frágeis em seu redor. Cresceu muito, como, por exemplo, Barcelona, Marsella, Istambul, Palermo, cidades mediterrâneas, portanto, Valência. E, nos últimos 50 anos, de repente, tem uma fragmentação, uma explosão, como eu chamo, que quase que destrói este monocentrismo. E que o coloca profundamente em causa. Isso é um enorme paradoxo, particular de Lisboa. Há outros, é centro do Império, como referiste, durante 500 anos, é um cais de chegadas e de partidas, muita gente entra em Lisboa todos os dias, desde há 500 anos, e muita gente sai, por todas as razões, sai para destinos profundamente distantes, o nosso termo saudade é porque os destinos são, se calhar, muito distantes, e também é uma cidade capital. Isso também importa. Porque se não fosse capital, isto é uma perspectiva que pode ser um ensaio interessante, o outro dia, mas se não fosse capital, talvez fosse pensada de outra forma. Creio eu. Mas como é capital, inevitavelmente, e eu quero que continue a ser capital, como lisboeta, coloca-lhe uma outra camada de paradoxos. Porque, muitas vezes, a sua compreensão, a sua interpretação, a sua percepção, a coisa mental é de Lisboa, aquilo que nós temos, que imaginamos Lisboa, e a sua gestão e a sua política, muitas vezes não é exercida de forma a pensar nela própria. Mas a pensar nela própria, certamente algo, mas noutras escalas. Isto acontece muito noutras cidades capitais. Isso é tipo uma espécie de megalomania, é isso? Megalomania? Não. São várias, enfim, lembrando-nos de um grande lisboeta, Fernando Pessoa, são vários heterónimos, em conjunto, a trabalhar ao mesmo tempo. Eu, o Fernando Pessoa, coitado, geria os heterónimos como podia e ia para a taberna e tentava aguentá-los todos, não é? Não recomendo isso propriamente a ninguém, sobretudo para o FIAD, mas é difícil gerir estas bipolaridades múltiplas, esta heteronímia de Lisboa. E isto quer dizer o quê? Ao mesmo tempo que não conseguimos gerir esta complexidade, esta heteronímia vária, eu creio que sim que conseguimos, mas obriga-nos a uma gestão muito fina, muito precisa e com grande capacidade de recursos, que é coisa, que é finalmente, outro elemento paradoxal de Lisboa, que temos pouco. e é o último ponto que eu queria referir, porque ao mesmo tempo Lisboa é a capital, é uma cidade, é uma grande metrópole, de um país que há muito fundiu o Estado com a nação. E num país que funda o Estado com a nação, como eu escrevo alguns no livro, os territórios e as cidades são sempre filhos de um Deus menor, não são olhados como a grande política, como elemento nobre da política. Estamos agora a fazer esta transição, mas como, eu espero que sim, de certa forma sim, de forma desequilibrada, a União Europeia também nos obriga a quem é isso, a realidade obriga-nos um pouco a isso, mas de forma bastante forçada, não está muito no ADN do sistema político e das elites do país e da própria cidade. Sim, estamos a falar, por exemplo, do Jorge Sampaio, que foi da Câmara para a Presidência, e agora fala-se de que é um dos assuntos mais discutidos dentro do Partido Socialista, é se o Fernando Medina irá ou não ser o... Isto é um pequeno... À parte, eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre isto, não quero entrar na política. Quer, antes disso, perguntar ao João Ferrão, quando falava das perguntas, também há outra questão que se coloca sempre, que é até onde é que se deve intervir? Por exemplo, nesta campanha, e eu acho que as pessoas estão a dar mais importância a esta campanha do que deram a outras em Lisboa, e nomeadamente nesse ponto de respostas, o que é que vamos fazer na habitação? Discute-se uma hora nos debates sobre que medidas é que pode haver para a habitação. E, às vezes, apetece dizer assim, e se houvesse zonas onde não fizéssemos nada, onde deixássemos a cidade existir? Isto é um bocadinho provocatório, mas nós não tentamos sempre intervir demais em Portugal. Sendo provocatório, eu vou também começar por uma resposta provocatória, que é nós tivemos um ótimo laboratório com a pandemia, onde a cidade suspendeu, o funcionamento da cidade foi suspenso, de repente foi suspenso. E vimos o que isso aconteceu, uma das coisas muito interessantes foi a natureza. Não digo a tomar conta da cidade, porque não houve tempo para isso, mas eu, pela primeira vez, tive joaninhas nas minhas varandas, tive pomos a pôr em ovos, aconteceram uma série de coisas que nunca tinham acontecido, ou seja, é preciso perceber de que é que estamos a falar quando estamos a falar dessa ausência de ação. Vamos para o Paulo oposto. A cidade, qualquer cidade, é feita diariamente por milhões de decisões, e nós esquecemos isso. Nós esquecemos isso, a produção da cidade resulta de milhões de pequenas decisões de todos nós. A que horas saímos de casa, que trajeta é que tomamos, se vamos tomar café ou não, bom, tudo isto não é muito importante, mas tomamos outras decisões, que são muitíssimo mais importantes. E, portanto, por um lado, nós temos milhões de decisões a produzir em cidade de forma inorgânica, não articulada e não consciente, porque nós não estamos a pensar na cidade, estamos a pensar no nosso comportamento, e, por outro lado, temos entidades, administrações, lideranças técnicos ou académicos que pensam a cidade como um todo, pensam em instrumentos de intervenção na cidade. Ora, o que nós temos visto nos últimos anos é que este fosso, que é um fosso tradicional, entre aqueles que, na verdade, fazem a cidade no dia-a-dia e aqueles que pensam e desenham instrumentos para intervir na cidade, este fosso que existe entre estas duas grandes componentes tem vindo a ser ocupada porquê? Por aquilo que nós chamamos, mal ou bem, porque eu acho que umas vezes chamamos bem, outras vezes mal, por ativismo. Isto é, por uma presença cada vez mais forte, uma intervenção cada vez mais forte dos cidadãos, umas vezes reativamente, porque são contra, outras vezes porque desejam coisas que não estão previstas, outras vezes por outras razões, mas isto é interessante, porque nós vemos aqui, para uns com convicção, para outros como algo que é impossível evitar, vemos uma nova convergência entre, por um lado, instrumentos mais participativos, que se apresentam como sendo mais participativos, mais abertos, que ouvem mais os cidadãos, etc, etc, e por outro lado, vindo do lado da administração dos decisores, e por outro lado a questão do ativismo, ou dos ativismos, porque há ativismos muito diferentes. Portanto, isso eu acho que é uma boa notícia. Isto é, este fosso que existia, este livro tem estas pontes, não é? As cidades significam muitas pontes, aliás depois vou fazer um comentário muito rápido, sobre a sua pergunta inicial do bipolar, as cidades têm muitas pontes, e as cidades são tanto mais fortes, quanto mais pontes no sentido qualitativo tiver, não é? Não estamos a falar de obra engenharal, não é? Estamos a falar de relações, relações entre pessoas, relações entre instituições, relações entre espaços. Isto para relacionar com aquilo que tinha dito no início, se a cidade de Lisboa era uma cidade bipolar, a cidade de Lisboa não é uma cidade bipolar, a cidade de Lisboa é uma cidade multipolar, como todas, porque qualquer cidade é feita de muitas cidades. Qual é o problema? O problema é quando estas cidades não interacionam entre si. E a invisibilidade de muitas das cidades da cidade de Lisboa é qualquer coisa de verdadeiramente confrangedor. E qualquer pessoa que estude as cidades e que faça um diagnóstico minimamente rigoroso, identifica de forma muito clara... invisibilidade, está a falar de quê exatamente? Vou falar de invisibilidade, do sentido... De invisibilidade do ponto de vista, agora vou ser um bocadinho simplista, do ponto de vista das elites. E as elites significa aqueles que escrevem... Até a comunicação social é isso. Ah, claro, claro. Ou recebem opinião pública e publicada, o que quiser, não é? Há várias Lisboas que são altamente invisíveis, evidentemente não para quem as vive, porque essas são muito vivas, mas que não têm qualquer reticulação com a cidade formalizada, reconhecida, e que é aquela que aparece nos instrumentos, nas formas de planeamento, no discurso oficial. E, portanto, essa multipolaridade... Se nós queremos produzir cidade, uma das coisas que nós temos que fazer é dar visibilidade, notoriedade, reconhecer essas várias cidades que existem na cidade e ver como é que elas podem se articular entre si. Só para terminar, não quero falar demasiado, há um conceito que eu gosto muito e que temos... Enfim, ainda na quinta-feira falámos sobre ele, que é a ideia de co-vitalidade. As cidades, para mim, sempre foram a construção mais extraordinária da humanidade. A história das cidades é uma coisa extraordinária, ao longo do tempo, durante milhares e milhares de anos. E o que a cidade tem, de diferente de tudo o resto, é o potencial, potencial, o potencial de co-vitalidade que tem. Isto é, onde todos ganham com a vitalidade dos outros. Ora, uma cidade policêntrica, onde muitos desses centros são invisíveis, são esquecidos, entre aspas, não existem, isso não faz cidade, pelo contrário, isso trava o que devia ser uma cidade. Há aqui uma frase que o João cita, que é da Tio Linda Gestão, em que ela dizia, na cidade de Ulisses, uma cidade construída pelo nosso olhar, que não tinha de coincidir com a que existia. Porque ainda há essa, não é? A Lisboa, que o João falava há pouco, que é aquela que nós imaginamos na nossa cabeça. Eu, puxando aqui o braço um bocadinho à minha sardinha específica, não sei se conhecem o meu jornal digital, a mensagem.pt, onde nós, precisamente, encontramos essas cidades que estavam desconhecidas. Sei lá, o Mauro, que vive no bairro do Rego, e que criou uma rede de apoio para a Covid, e para as pessoas que não tinham apoio da Câmara, que foi absolutamente extraordinária na entrega de refeições, no acompanhamento das pessoas mais velhas que não podiam sair de casa. Nunca ouvimos falar dessas coisas nos médias tradicionais. E isso é extraordinário, o João é nosso companheiro nesta aventura. E é, de facto, esta cidade que é verdadeiramente impressionante. Em Lisboa, João, e voltando a uma conversa que nós temos muitas vezes, é mais do que em Nova Iorque, ou em Paris, ou em Madrid, ou começa a ser igual essa distância muito grande entre o centro e a periferia, ou entre as periferias que se encontram no próprio centro? Sim. Não falas muito disso aqui no livro, falas mais da área metropolitana, e já lá vamos, mas eu queria falar mesmo agora de Lisboa, aconselho, e do seu centro e das periferias, que no fundo era aquilo que o João estava a falar. Deixa-me só dizer-te uma coisa relacionada com o que estamos agora a falar, se não te importas, porque me parece um dos elementos mais importantes para o futuro das cidades. Que é, de facto, que, dito de uma forma relativamente simples, um grande urbanista inglês disse isso, a ciência das cidades, ao fim de mais de 100 anos, primeira vez que alguém usa a palavra urbanismo, não é bem a ciência das cidades, é uma parte da ciência das cidades, o urbanismo, obviamente. Se não me engano, terá sido o Hilde Fonserda, o construtor do Ensancio de Barcelona, foi alguns na década de 50 do século XIX. Portanto, já vivamos com 170 anos disto, não é? Mas, quer dizer, já vinha de trás, não é? A construção da Baixa de Lisboa, por exemplo, aos terremotos, desde os gregos, o hipódame de Mileto, a grelha hipodâmica, que é que chamamos ortogonal. Portanto, no século XIX começa-se a sistematizar algum conhecimento mais racionalista e de uma forma mais sistematizada. Contudo, de facto, aquilo que o João Ferrão refere, para esta verdadeira co-vitalidade em entendermos as relações e a qualidade das relações que podem existir entre os diferentes elementos que vivem e que interagem num mesmo espaço, com uma determinada diversidade, com uma determinada densidade, eu acho que ainda não sabemos quase nada. Na verdade. Os cientistas do cérebro, neurologistas, muito obrigado, costumam dizer que nós utilizamos 7, 8, 9% da capacidade do nosso cérebro. É uma metáfora que me parece particularmente interessante para aquilo que nós ainda não conhecemos, sobre as nossas relações, que são as cidades, no fundo, relacionamentos, intercâmbios, etc. E que agora começa por, começa, quer dizer, de uma forma mais rápida, evidentemente, por inovações tecnológicas, por urgências como as climáticas, começamos a interpretar estes grandes ecossistemas de outra forma. Mas é um caminho longo. Eu acredito, de facto, ao contrário da escatologia que anda muito por aí e dos urbanicídios, como disse o João Ferrão na quinta-feira, acho que ser pensador de cidade e ator na cidade, hoje em dia, é um enorme fascínio para o futuro. Porque há imenso para abrir, a tecnologia está a abrir muito, as necessidades das cidades que é onde vivem três quartos da população mundial ou querem viver, porque há alguns que não vivem propriamente em cidade, não é? e chama-se cidade, mas não é bem. É um mundo fascinante ainda para descobrir. E, portanto, eu creio que há muito trabalho neste sentido. Esta era a reflexão anterior, recorda-me a tua pergunta. A pergunta era sobre essas periferias e a sua relação com o centro em Lisboa, especificamente. Sabemos pouco sobre elas, não estão nas notícias também, não estão nas elites, desconhecem-nas, e elas são uma parte importantíssima, sobretudo, por exemplo, da criatividade e da criação. Sim, a velha dicotomia centro-periferia tem-se esbatido muito nos últimos tempos. Felizmente. Porque é uma dicotomia demasiado básica, demasiado injusta para os, entre aspas, subúrbios e com aspas também suburbanos. Não é verdade, cada vez menos verdade. Sobre-urbanos. Como dizia o Ferreira Fernando. Enfim, por razões más, mas também por razões boas, porque a geografia onde está a região de Lisboa é extraordinária. As próprias elites e as pessoas com maior posses, há muitas décadas que vão para outros locais, vão para Cascais, vão para as praias da costa, vão para Sintra, para uma série de outros locais. E que hoje em dia, com as capacidades de mobilidade, podem mover-se de uma forma cada vez mais eficaz, não propriamente eficaz em termos ecológicos. Isso é outra questão e, obviamente, pertinente, fundamental. Mas, cada vez mais possível, a velha configuração radial em que a cidade cresceu à volta das linhas ferroviárias, Cascais, Sintra, Zambuja, e quando não havia linha da Fertagos e Sul do Tejo, etc., e da outra margem, está a ser, a essa que existe, obviamente, está a ser superposta uma outra configuração das radiais. A primeira circular, a segunda circular, e no outro dia falámos disso, toda a gente fala da segunda circular, ninguém sabe onde é que é a primeira circular, é aqui, em cima, a primeira circular, que eu falo disso, a velha estrada da circunvalação era aqui em cima, a Crila, a Crila, etc. Relações cada vez mais profundas, os estudos mostram-nos isso, entre centralidades de segunda ou de terceira instância que não passam por aqui, que não passam por aqui. Ainda no outro dia me falaram que uma série de alunos de uma escola na Pontinha, de todos os alunos quem é que já tinha ido ao terreiro do passo, nem 10%. É bom? Não, mas de facto mostra que há vivências muito mais espalhadas, muito mais diversas do que aquilo que nós chamamos como capital. Sim, nesse sentido, o que é que... Não é um pouco redutor esta ideia de termos uma Câmara em Lisboa, uma Câmara em Sintra, uma Câmara em Aldivelas, uma Câmara em Loures, que não falam umas com as outras, estão reunidas numa coisa chamada Área Metropolitana de Lisboa, mas que tem muito pouco poder efetivo de coordenação, está-se a tentar fazer isso nos transportes, mas há muito por fazer. Não fazia sentido, e mais uma pergunta provocatória, e um bocadinho de muito do que o João fala neste livro, que a Área Metropolitana de Lisboa tivesse um governo mais coordenado e mais comum? Mas vocês podem entrar em debate, nada impede, certo? Claro que sim. Portugal é um dos países mais centralizados ainda da Europa, e quiçá do mundo. Alguros estão no livro, mas vêm num livro também da Fundação Francisco Maior dos Santos, do Filipe Teles, que lançou há cerca de um ano sobre o poder local, a porcentagem da despesa pública que é da responsabilidade das autarquias em Portugal, é 12,4%. É a segunda mais baixa porcentagem de responsabilidade do poder autárquico de países grandes, não estou a falar de São Marino, ou, por exemplo, ou de Liechtenstein, é a segunda mais baixa da Europa, a seguir a Grécia, pior que nós, só a Grécia. Pois é, Portugal com 12,4%. A seguir é a Irlanda, o que no meu entender também revela muito sobre a eficiência da gestão pública, incluindo financeiro. A velha, o velho lugar comum de que nas autarquias há mais corrupção, claro que existe, mas que, enfim, é um lugar comum e que é preciso estudar e analisar com atenção. Isto para dizer o quê? Que somos um país ainda muito centralista e com as autarquias com pouco poder. E, portanto, é necessário aproximar os espaços, as geografias pertinentes, os espaços pertinentes dos espaços da política ou vice-versa, os espaços da política dos espaços pertinentes. A metrópole é, obviamente, um espaço muito pertinente para uma série de dossiers, para a gestão do estuário do Tejo, para as decisões de grandes infraestruturas, para a gestão habitacional conjunta, para a gestão dos transportes, obviamente, e que não se compara às responsabilidades face às competências. Obviamente que sim. O caminho tem sido feito, mas é um caminho difícil porque, não vou exagerar e dizer... É uma questão de poder? De medo do poder que esta área toda representa no país? Eu creio que está muito relacionado com isso, mas não só. O João estava a frasir o nariz. Acha que não? Posso ir só um bocadinho atrás? Porque há pouco fez uma referência a um aspecto que eu acho muito importante que é a diferença entre realidades e percepções. E sobre isto que nós falamos constantemente do centro-periferia e quem fala em centro-periferia numa área metropolitana não tem que explicar porque automaticamente centro é Lisboa e periferia é o resto. E entre o livro do João tem muitos números. Aliás, eu devo dizer que o livro faz um jogo muito interessante porque tem uma componente de metáforas muito forte mas também uma componente de números muito forte e em geral os livros ou têm uma ou têm outra não têm as duas. Eu vou-vos dar um número que veio no livro até fui aqui e pus os óculos para não me enganar. Em 1900 a cidade de Lisboa tinha dois terços da população da área metropolitana dois terços em 2011 tem 20% e em 2021 ainda é menos bom, é preciso perceber do que é que falamos quando falamos de centro-periferia e aliás para além da limitação de tudo quanto é dicotómico porque há periferias de tipo muito diferente e este centro é cada vez mais um centro simbólico e um centro de poder político de facto mas não um centro demográfico não necessariamente ainda é um centro cultural não um centro económico. A questão das áreas metropolitanas é uma questão complexa não é aqui que vamos discutir com certeza mas basicamente há digamos dois caminhos um é criar uma nova autarquia local chamada a área metropolitana de Lisboa com o governo com eleito por sufragio isso não é possível com a constituição que nós temos e aliás eu sou contra por uma razão muito simples é que há um feito domino complicado e nós não podemos olhar não podemos discutir a área metropolitana de Lisboa sem olhar para o conjunto do país nomeadamente para o contraponto da área metropolitana de Lisboa que é a área metropolitana de Porto que tem características completamente diferentes e eu sou um grande defensor de uma moderação gigante quando tudo quanto seja uma leitura de excepcionalismo da área metropolitana de Lisboa aliás nós vemos França é um bom Paris é um bom exemplo mas isso sucede em muitos outros países esta ideia de excepcionalismo da capital tem alimentado um sentimento de perda de vitimização etc e portanto tudo quanto seja visto como dar um peso político especial à área metropolitana de Lisboa tem um efeito perverso muito perverso do ponto de vista político do ponto de vista também partidário do ponto de vista da conflitualidade a nível nacional agora há uma coisa que é evidente nós precisamos de maior coordenação e maior articulação como é que isto se faz é muito fácil é facílimo não estavam à espera disto mas é facílimo porque as coisas só acontecem quando há a convergência de duas coisas que é a convergência de uma narrativa de ação com um envelope financeiro é tão simples quanto isto e há fenómenos como as alterações climáticas e a pandemia veio destapar também muitos aspectos que não têm a ver com as alterações climáticas mas que têm exatamente o mesmo efeito e que levam-nos a este caminho uma narrativa de ação que aliás muitas dessas narrativas têm o apoio claro da União Europeia e por isto garantem um pacote financeiro se nós tivermos uma narrativa de ação e um pacote financeiro que só é gerível e aplicável a nível da área metropolitana de Lisboa podem ter a certeza que os municípios vão entender agora eles não se vão entender nem de uma forma top down nem do meu ponto de vista através de uma espécie de instituição de um governo metropolitano porque não é possível do ponto de vista da Constituição e porque do ponto de vista do meu ponto de vista seria um erro político que crasso pelo efeito do hominocteria Exato temos tempo só para uma última pergunta e estou a ficar um bocado ansiosa porque eu tenho aqui muitas para fazer e esta conversa nós podíamos ficar aqui para sempre mas 40 minutos não dá mas eu queria fazer uma pergunta pessoal ao João que é além do facto das cidades te fascinarem como um todo porquê que Lisboa é fascinante em si própria? Bom essa pergunta é tão pessoal como transmissível eu acho que os que estão aqui todos estão aqui por alguma razão e mais é porque gostam nós gostamos de cidades acho que as cidades são fascinantes porque as cidades onde encontramos várias oportunidades sonhos desejos são locais de desejo por excelência mas hoje em dia também o fascínio como eu dizia há pouco também é diáfano o que também é fascinante de certa forma porque também há muitas incertezas sobre o futuro muito nevoeiro e sabemos que parte importante de dissipar desse nevoeiro passará inevitavelmente pelas cidades e portanto continuam-nos a fascinar também por esse mistério quero eu enfim agora pondo a parte pessoal eu eu comecei a perceber há algum tempo também que gostava muito das cidades e queria trabalhar sobre as cidades precisamente porque achar por achar não era eu que iria dar isso como adquirido mas é uma pista por achar que uma parte importante dos nossos caminhos conjuntos de futuro passavam de facto pela urbanidade incluindo os caminhos ecológicos o que parece um paradoxo mas não é como o João Ferrão bem referiu a co-vitalidade essencial para a salvação ecológica do planeta é o facto de estarmos juntos uns dos outros de haver mais densidade que salva o planeta não o contrário se estivéssemos todos despertos pelo planeta o planeta estava exaurido já há muito tempo e portanto é também estas questões fascinantes ou melhor estas questões aparentemente paradoxais que fazem com que eu acho que os temas são fascinantes bem queria agradecer-vos aos dois à fundação por este convite e como estas coisas são todas de pequenos gestos o vosso pequeno gesto também deve ser a seguir a bem da vossa convivência nesta cidade ir até ali àquela banca e comprar este livro que é para que todos sabermos melhor como ser melhores lisboetas nomeadamente obrigada João por mais um montão de sabedoria e de fascina e obrigada ao João porque é sempre tão interessante falar consigo temos que repetir estas conversas mais vezes obrigada e boa tarde a todos aplausos aplausos Tchau.